E aí, vocês estão vendo esse céu? Sim. Ele não é de ninguém. Quem diria? Esse é o céu de No Man, No Man's Sky. Aqui quem fala é o Ferro Meio, estamos com 10 de 10 jogos de No Man's Sky. Eu tenho comigo Matheus Esperon. Olá. Eu tenho comigo Christian Kaysen. Olha isso. Esse céu parece um Teste Horshack, moleque. O que você vê nesse céu? Eu vejo um alce. Eu vejo a vida melhor no futuro. Eu diria que é um céu que não é de nenhum meio. Isso aqui é uma girafa, cara. O pescoço, a cabeça, os chifrinhos de girafa. É verdade. Alguém vai ver esse vídeo? É uma girafa. Eu tô vendo um Seahorse. Eu vou fazer upgrade do meu inventário. Sempre bom nesse jogo. Meu inventário tá enorme. O meu inventário é maior que o inventário da minha nave. Meu Deus. Caralho. Vocês viram que teve um cara que, tipo, ele pegou, sei lá, todos os updates no planeta dele que ele começou e só aí depois ele saiu pro jogo? Eu vi. Meia, mostra os bichos. O cara ficou 30 horas no planeta só. Vamos tentar encontrar uns bichos. Olha uma nave passando. Atira nela, atira nela, atira nela. Abate, abate. Puta que pariu. Puta que pariu. Vai, vai, vai. Ai, Mei. Vamos ser piratas do espaço, Mei. Caralho. Meu Deus. É muito bom você pensar que os planetas são tão massivos que você pode passar 30 horas. Ele morreu? Não, mas acho que agora entrou em combate mesmo que apareceu a vida do bicho. Cara, que demais. Ih, tá voltando. Ou tá caindo. Ai, meu Deus. Boa, Mei. Boa, Mei. Boa, Mei. Boa, Mei. Boa, Mei. Cara, isso tá melhor do que o último Star Fox. É, tá. Caraca, gente, é muito babaca. O cara tava ali. Que demais, cara. Será que é alguma coisa? Caralho, ele vai lutar. Aparentemente não. Vamos ver. Cara, a gente é muito escroto. Ah, eu ganhei uns elementos aí. Roubei os elementos dele. Eu nunca tinha feito isso. Ali atrás, atrás, atrás. Acho que já pegou automático já. Não, não, não. Eu completei um... Aí, ali, tá vendo? Ah, não, não. Isso aí é lá longe. Ah, ok. Eu destruí dez naves. Caraca, o meu monstro. As outras naves que eu destruí, todas elas eram piratas que me atacaram. Essa aí também era. É. Me atacaram primeiro. Essa aí atacou a gente também. A gente sabia, é. Ela atacou o nosso campo de visão. Ela olhou torto pra mim. Não tava gravando, né? É, é. Mas então, o negócio desse jogo é que os planetas... Imagina se fosse um player, cara. São tudo gerado dinamicamente, proceduralmente. Então, o jogo tem dezoito quintilhões de planetas. E eles são todos muito loucos. Eu tô saindo dele pra tentar ir pro lado do sol pra ver a gente contra... Ih, caralho. Tem mais nada vindo pra ver em cima de mim. Atira, Mei. Altos combate. Atira, Mei. Cadê? Vai, Mei. Cara, olha essas pipocas gigantes, cara. Pipoca doce gigante. Inventório tá cheio. Meu Deus, muito tiro. Caralho, muito tiro. Tá. Mas ele explodiu uma nave, ó. Ok. Já destruiu uma. Falta uma. Eu já morri duas vezes pra pirata, porque sei lá, eu fui atacado por cinco naves de uma vez. Pô, aí não. Ideal não sobre lidar. São bons piratas. São bons piratas. Vai, Mei, vai, Mei, vai, Mei. Caralho. Caralho. Esse cara morreu. Admito que eu tava curioso já pro jogo, se eu tinha lido o review, mas agora eu tô querendo... Peraí. Christian, você deu o review. Peraí, vamos pro lado com o sol, porque o lado... Ih, tem uma nave caída aqui. Caramba. No chão? Meu Deus. Caralho, eu achei que você ia colidir com tudo no planeta. Quando você tá naquela velocidade mega foda, ele para sozinho quando você chega perto. Cara, eu tomei um susto. É uma pena. Porque eu só vi o planeta vindo, tá ligado? Tipo, eita porra. É aquele Crest Ship ali. Cadê a nave? Vai de cabeça pra baixo. Foda-se gravidade. Peraí. Ela tá logo aqui. É que você consegue ir muito mais rápido fora da atmosfera do planeta. Então vale mais a pena você ficar em cima do negócio e depois fazer um nosedive violento pra baixo. Mas olha, ele é rápido. Esse planeta, cara, eu comentei dele no Semana dos Dez número 28. Ele é lindo, cara. Eu amo esse planeta. Ele é batuta. Eu quero ver se aparecem os animais. O que é Semana dos Dez número 28, Mei? Semana dos Dez é nosso podcast semanal e o 28 foi o que saiu na semana do dia 22 de agosto. Olha que demais. Ah, eu já tinha visto essa nave antes. Acho que ela é pior que a minha. É o podcast de número 28. Olha só. Você pode dizer que ele é o primeiro e único de Semana dos Dez número 28? Não é verdade. Não é nenhum animalzinho. Cadê os bichos? Cadê os bichos? Tem outras coisas em volta, né? Caralho. O maior acampamento. Que isso? Oxe. Uuuu. Olha, é um negócio do final do Novo Independence Day. Olha só. Eu não vi o filme, então não sei o que você tá falando. Vamos ver se essa nave é melhor do que a minha. Caralho. Ela tem 21 slots. Acho que a minha tem 23. Vamos comparar. Não, a minha tem 20. Iiii? Só que... Ela tá com todos os sistemas quebrados. Eu teria que consertar todos eles. Você não consegue trocar todas de uma nave? Não. Que nada a ver. Quando você instala um negócio na sua nave... Mas essa nave é um tubo gigante, é uma irada. Caralho, a multitude dele, como é que tá, não? Deixa eu pegar uns... Foda-se a Mãe Natureza! Não, foda-se a Mãe Natureza fazer isso. Oxe. Que... Dema... Mãe Natureza nesse jogo tem muito trabalho, cara. Pô, eu queria mostrar os animais. Ah, tem as animais ali em cima. Vamos lá. Mei, Mei, pegue o Space Bus, Mei. Pera aí, cara. Space Bus? Pega um ônibus imparcial, Mei. Jet Packs, cara. Olha os bichos! Olha os bichos! Tantos bichinhos, meu Deus! Aquele bicho tá maluco. Mei, e se você usasse aquilo que você fez para explodir as paradas no bicho, o que aconteceria? Eles morreriam, provavelmente. Eu acho. Mas como seria isso? Não, não, Mei. Sim, sim. Mei, não! Ganha em carbono. Ah, mas ele não explodiu loucamente, ele só deitou. Ele foi louco. Eu queria... Eu queria mostrar os outros... Na sua cara. Eu queria mostrar os Alcibode gigante que tem nesse planeta. Alcibode gigante. Alcibode gigante. Vão subir na montanha. Então, pra quem entendeu, o jogo é isso. É. Você chega no planeta, você acha o planeta batuta, ele sai explorando o planeta... É, e daí você tem esses pontos de interesse, essas interrogaçãozinhas. Você vai voar até lá e daí vai ter, sei lá, um acampamento alienígena. Você pode conversar com algum alienígena, aprender palavras novas da língua deles ou vender itens, whatever, ou você vai encontrar um monólito que vai te ensinar palavras da língua alienígena. Que excelente, cara. E é isso, basicamente. É como você sugeriu isso, Christian. É culpa da minha, culpa do jogo, cara. Tem alumínio ali. Aí, viu? É uma ideia, Christian. Vale a pena, vale a pena. Vale a pena, caralho. É assim que o alumínio nasce? É. Acho que é, né? Eita porra. Caralho, ele perdeu muita vida. O dano de vida por cair de altura nesse jogo é... É bem grande. Minera muito rápido, meu Deus do céu. É porque a minha Multitool tá auto-upgrade já. Porque, assim, o loop desse jogo é basicamente você melhorar o seu inventário e sua Multitool e a sua nave. Só. Tipo, isso é tudo que você faz mesmo com o jogo. Você vive pra isso. Então, tipo, a minha Multitool, ela tem 17 slots. Puta que pariu. Você não pode guardar nada, não. Só pode botar upgrades. E uma coisa que eu descobri recentemente é que os upgrades, eles estiverem adjacentes do sistema que eles são o upgrade, eles funcionam melhor. Olha. Então, se você colocar, tipo, um blocão de coisas... Estão vendo que eles estão com uma bordinha verde? Sim. É porque eles estão... Conversando. Conversando, exatamente. E esse daqui tem uma bordinha laranja porque eles estão conversando. Mas eu posso vir aqui e craftar outros. No momento eu tô sem recurso pra craftar nenhum deles. Eu acho curioso que o Plutone nasce nos planetas. Bem, agora vamos pra um planeta louco que a gente não conhece. Vamos pra outro planeta. Bora lá. Ah, só que a gente tem que voltar até a puta que pariu da nave porque alguém sugeriu a gente subir a montanha. Não, cara. Mas tem um truque nesse jogo, cara. Normalmente você teria que, tipo, correr até lá, normal. Mas se você correr, você der uma porrada e usar o jetpack, você vai muito rápido. Ok. Tanto que ele mede a distância dos lugares... Ai, meu Deus! Olha quanto bicho! Meu Deus! Ótimo ideia. É um gigante! E aí, galera! O que que tá? Esse bicho tá muito forte! É um dinossauro, cara! Cara, que legal! É um dinossauro! Tá vendo porque eu amei esse planeta? Os bichos... Olha ele, cara! Que majestoso, cara! Dá comida pra ele! Eu não sei se consigo alimentar. Dá um coice! Eu acho que não consigo alimentar ele, não. Monta ele! Monta! Monta nele! Olha esse bicho! Olha o filhotinho! Ele é tão cabeçudo! Mei, monta num deles! Esse planeta é tão legal! As árvores são fogo velhos! A árvore é um troféu da Copa, cara! Esse planeta, inclusive, ele é irradiado! Mei, a árvore é um troféu da Copa! Caralho! 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 Uéá! Pode crer! Uéá! A gente já tá nos Jogos de Verão, mas a Copa aí não saiu da gente, cara! Como que tá na Olimpíada da Copa? Jogos de Verão! Ah! Tem uns bichinhos... Atira eles! Caralho! Tchau! Frango frito! O KFC começou assim, cara! Pois é, né? Eles pegaram os dados parciais dele! Eu vou pra algum planeta que eu ainda não fui! A gente pode ir direto pra outro sistema! Vamos pro outro sistema! Lightspeed! Ai, pá! Entrou no Mac! Que? Ou o Linux! Ah, não! 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 Vamos ver! Eu detentei uma anomalia! Coitava! Cadê o buraco negro? Ah! Anomalia é um buraco negro! Vamo pro buraco negro! Marf! Pera aí! Don't let me leave! Marf! O controle nesse negócio aqui é um pouquinho estranho! Eu já tenho o sistema de warp que me deixa pular pra mais de um sistema de distância! Cara! A gente ainda tem um buraco negro! Olha isso! O buraco negro nesse jogo eu acho que ele é tipo um teleporte pra outro lugar! É! É igual ao da Elf! Cara, 2001 montando espaço! É! Meu Deus! É a minha primeira vez indo pro buraco negro! Então vamos descobrir juntos como é um buraco negro nesse jogo! Oh meu Deus! Tô até enjoado! Que coisa bonita! Esse warp, isso é muito 2001! É! É muito... Meu Deus! É full of stars! E esse é o load do jogo! Cara! Ai meu Deus! Uuuu! Tá aqui pariu! Entra no buraco negro! Tem alguma coisa aqui nesse sistema além do buraco negro? Acho que não! Parece que não! Tem uma estrela pelo jeito! Pera aí! Deve ter que ter um prédio abandonado! Quem que é? É uma nave gigante! Uuuu! Ah! Tem um planeta aqui! Vocês querem ver o planeta primeiro? Vamos! Vamos pro planeta primeiro! Ok! Cara que legal! Cara! Mãe! Mãe! Boyzortleovox! 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 Man, você pode mudar o nome do planeta se quiser? Eu posso! Ah que legal! Tudo que você descobre no jogo você pode renomear! Cara, dá um nervoso! A não ser que já esteja descoberto por outro player! Eita! Que planeta louco! Eita! Ele tava só vinho, magenta só! Ele começou a ficar ciano, tá ligado? Esse é o planeta Semic, cara! É, cara! É verdade! Quer dizer, faltou amarelo só, mas assim... Ah! Isso daqui é quase amarelo! É perto o suficiente! Vamos ver o que tem aqui! Enamekusei, cara! Enamekusei! Que que é isso daqui? Nomeio planeta Enamekusei! Hum? Vamos apontar aqui e ver o que tá rolando! Tem uns artefatos esquisitos aparecendo! Artefatos! É! Pode crer! Eu fui com uns granulados loucos! Uns granulados loucos! Gente! Ah, isso daqui é só um... Um checkpoint só! Gente! Olha só, cara! Que planeta legal, cara! Que legal! Pra você nomear alguma coisa que tem número de caracteres de máximo? Não faço ideia! Deve ter! Hum... Vamos ativar esse checkpoint! Inconstitucionalissimamente! O planeta é inconstitucionalissimamente! O planeta é inconstitucionalissimamente! O cuniótico é maior! É! Esse planeta é quente! Tá vendo que tá o foguinho ali? Aham! Quer dizer que ele é muito quente e aquele ali é meu sistema de calor sendo gasto! Você não tá usando a roupa de fogo do Zelda! O pior é que eu posso, tipo, fazer um sistema que me protege de calor! Olha só! E daí ele vai gastar outro tipo de energia pra proteger! Porque aquele lá era pra ter proteção contra tóxico! E aqui não é tóxico! Mas por que você tinha mais lotes? Porque eu não preciso daquele agora! Meu Deus! O meio tá na pena! É só fazer de novo se você precisar depois! E cara! Esse é o loop do jogo! Você vai pousar! Ele vai chegar no lugar! Você vai ativar o negócio! Fazer algo disparado! Que que é isso aí? Que que é isso aí? Isso é um beacon! Deve mostrar pontos de interesse aqui perto! Ubisoft! É! Ele é a torre do Assassin's Creed! Oxi! É verdade! Caralho! Se Assassin's Creed fosse assim! Quem deram! Quase igual! Quase igual! Não tem nada! Que legal! Autos nada! Autos nada! Uh! 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 Vamos lá! Vamos lá! Pelo amor de Deus! A gente vai conversar! Uma coisa que eu vi que reclamaram é que a gravidade é igual em todos os poetas, né? Todos os que eu encontrei até agora são! Ah! Isso é bom! Até onde eu sei são! Mais bizarro é a equipe do jogo em silêncio sobretudo, né? Pois é! Isso tá meio bad! Isso... O quê? Tipo, alguém critica e eles ficam calados? Não! Tipo assim! Coisas que eles prometeram... O próprio encontro de players que eles falaram que era improvável mas que poderia acontecer... Que seria possível! Tipo, que seria possível! Não aconteceu e nunca responderam isso, sabe? O que é isso aqui? Isso aqui é upgrade! Foda-se! Foda-se! Mas eu vi que eles estão focando agora em, tipo, deixar o jogo estável pra depois... Pra depois... Fazerem adições, né? Você joga no Panetta, May? Hã? Você joga no Panetta? Não dá! Eu sei! Eu quero ver o que acontece! Isso não acontece! Que bruxa! Ele vai quicando! Eu entendo isso acontecer... Porque tipo, ia dar muita merda! Até porque, por causa do pop-in, tipo... Se você estivesse indo rápido, você ia bater com certeza! Porque as coisas aparecem quando você já tá perto delas! Ah, sim! É que nem GTA, quando você tá indo muito rápido e o mundo ainda não carregou direito! E daí você bate numa mureta que você não sabia que existia! Eu também vi a pessoa reclamando de... Tipo... O que acontece? Eu esqueci agora! Assim, você destrói meteoros com suas armas, mas você não pode destruir uma planta no Panetta, por exemplo! Pô! Deixa eu ver... Eu não sei... Depende da planta! Não, acho que com a sua nave! Ah, tá! É isso que eu quero dizer! Olha os bichinhos! Não, cara! Vamos falar com a forma de vida avançada! Olha ele! Que bicho estranho! Que bicho estranho! Caraca! E aí? Caraca! Ele é todo tipo... Gênero ortogonal! Ele é uma forma geométrica! É! Tem filhotinho? Eu acho assim... O que tá faltando na Hello Games, que é desenvolvedor do jogo, é um... É um Hello! Departamento de PR! Não só de PR, como de comunidade! Gerenciamento de comunidade! Acho que seria importante também! Mas eles terceirizaram agora, né? O PR! O PR! O PR, sim! Tem alien upgrade! Eu já sei! É... Contataram muita gente pra... QA, né? Qualidade! 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 O nome dele é Liquidator, moleque! Liquidator, calma! Ele é um viking! E daí quando você conversa com eles... Ele é um viking! E daí quando você conversa com o bicho... Aparece um texto ali todo louco! Aí eu sei que ele falou weapon, porque eu já aprendi a palavra weapon! É viking! É um viking! Especial, cara! Olha lá! E daí tá aqui o texto descrevendo o que aconteceu! A forma de vida em pânico, tá sendo um diagrama de dois guerreiros em combate! E escolhe um tipo de arma de multitud, no store vault, uma mensagem que tá trocando... É uma sequência de latidos furiosos e gritos que parecem ter um high ground moral! Ela informe, vê as cicatrizes da minha exosuit e instantaneamente... Reportar covarde? Que isso? Eu posso reportar ele como covarde porque eu sou um aliado viking ou mais! Eu posso recusar o que ele tá falando que eu não sei o que é! Aceita, aceita, aceita! Eu posso aceitar, ok! Música dramática toca! O guerreiro late de alegria e ele me dá uma arma! Pô, irada, hein? Ela tem 19... É melhor ou pior? Acho que é melhor! É melhor! Pô, olha aí! Hã? Deixa eu ver só os sistemas... Não! Pô, que nada a ver! Tudo que tá instalado você não consegue transferir porque tá instalado! Você consegue desfazer! E é pra aquele modelo, né? Do Abu, pelo amor de Deus! Merda! O foda é que se eu tivesse comprando a Multitool eu poderia desfazer os meus sistemas pra pegar os recursos de volta, pelo menos em parte, e depois pegar dele! Mas a arma é melhor de qualquer jeito, eu não vou aceitar! Olha ele! Ele também tá vendendo uma arma! Olha ele! Ela tem 21! Caraca! Essa é sinistra, hein? Mas você... Compra, May! Compra, May! Mas, May! Você só usa isso o jogo inteiro? Pera, pera! Agora eu posso fazer isso! A Multitool funciona mais ou menos igual ao jogo inteiro! Mas você pode ter outra coisa? Não! A Multitool é a Multitool! Eu vou desfazer todos os sistemas dessa daqui e de comprar outra! E daí eu ganho alguns recursos de volta! Ok! Faz sentido! Hot Tips! Pô, essa aí tá sinistra, hein? Sim! E essa tá mais só uma pistolinha do que um rifle, tá grado! Pô, o cara acabou de te dar um presente e você tipo, ah, obrigado! Destruí tudo do presente dele e comprei outro! Vamos pro buraco negro! Buraco negro! Pera aí, mas deixa eu só ajeitar a minha arma, cara! Não, ajeita depois, né? Pera aí, deixa eu só ver, deixa eu só ver se tá como é que ela tá! Tá, depois eu tenho que tirar esse scanner daqui pra poder ligar esses upgrades com a minha arma e fazer... Os bagulho tudo! Mas... fazer melhor! Vamos lá! Se joga! Partiu! Ah, se joga! Deixa a vida levada! Vida levada! Vida levada! Ah, eu vou ficar tão triste porque meus sistemas vão ficar tudo abandonado pra trás depois do buraco negro, provavelmente! Você não consegue voltar depois? Não sei, não sei se o buraco negro é uma mão de duas vias! Ah! Uma via de duas mãos, quer dizer? Deve ser! É uma mão de duas mãos! Deixa eu só ver, deixa eu só fazer então, pera aí! O que você vai fazer? Eu vou voltar pro planeta que eu tava, pro sistema que eu tava, que acho que era esse! Tem como eu deixar um... Haypoint! Haypoint! Um quê? Ele lá pertinho parece mais! Eu não sei! Para! Para de estourar! Vamos lá ser sugado! Parei! Aparentemente não! Ou sim! Ou sim! Ah, eu queria que as coisas esticassem, cara, se esticassem! Ai meu Deus! Não, não esticou! Vamos lá, tô acelerando! Vamos lá! Ih, pera aí! Uuuuuh! Ai meu Deus do céu! Uuuuuh! Merf! 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 Don't let me leave! Uuuuh! Uuuuh! A gente vai sair num tesseract! Cooper! É o amor, Thais! Cooper, I have detected blablabla! É o amor! Blablabla! Blablabla! Ai meu Deus! Altas luzes! Verdade! Cara, a gente tá tocando Pink Floyd agora, hein, cara! É verdade! May, bota Pink Floyd! Ai meu Deus! Não, não, tem que ser no Dark Side, cara! Pô, isso aí é total Dark Side, cara! Gente, o que tá acontecendo! Caral! Eu tô tão alto agora! Cara! Meu Deus! Entra o Benny Hill! Toca o Guarani! Tem um sinal! Olha pra trás! Olha pra trás! Olha pra trás! Tá lá ainda? Eita porra! Ai caralho! Tô atirando em mim! Meu Deus! Batalha da lutada! Que demais! Caralho! Mata eles, May! Frita essa galera aí, May! Cara, esse pessoal devia estar de boa! Tipo assim... Nossa, Galáxia é paz! O May vai morrer! O May vai morrer! Pera aí, eu posso recarregar meus escudos! O May vai morrer! Caraca, cara! Que bizarro! Vou morrer nada, meu irmão! Ele saiu já... 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 Under Fire! Vai May, vai May! O May virado negro não tá aqui então! Ele não é uma... Não é aquilo ali azul no fundo? Acho que não! Tá muito longe! Aqui fica azul no fundo! Eu achei que tinha visto um azul no fundo! Tinha uma coisinha azul! Acabaram as coisas! Ali! Ali! Logo embaixo! 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 Isso aí! Ah, tá! Não, não! Isso aqui são recursos da nave que eu destruí! Ah, tá! Ih, então sumiu o buraco negro! Que ele não deve pegar! Nunca mais! Adeus! Vamos só ver que ia ser destrói esse signo! Eu nunca vi isso! Cara! Que legal! Que legal! Ah, ok! Eu vou comprar esse jogo de novo! É, ok! Tô animado! Ai! Ai! Que susto! Ah, cara! Você tinha que ser batido! Tem um Docking Bay ali, aparentemente! É, eu acho que é! Docking Bay! Tá rolando uma batalha, eu acho! É, então! Vai! Vai! Você pode destruir as coisas, cara! Mata os piratas! Vem! Entra dentro da nave! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Eu não sei se dá pra... Acho que... Acho que não é uma entrada não! Não! Acho que não! Vamos ver! Não! Ah, pô! Isso é zoado! Tava mó clave! Ok! Vamos atacar os piratas! Ela tá em batalha, cara! Não vai deixar uma nave que apareceu do nada entrar, tá ligado? Exatamente! Cadê? Cadê os piratas? Ali! Pera! Então a gente tá salhando essa nave contra aquela ali! Olha essa turbina! Acho que sim! Não sei! Meio! Não há dúvida! Atire todo mundo! Eu vou atirar em quem tá aparecendo mira pra mim! Isso! Caraca! Meu Deus! Nem morreu! Aquilo é meio escudo só! Ah, tá! Cara, que demais! Olha ali embaixo! Alien installation and landing pad detected! Aonde teve? Não sei! Daí tá... A Colonial Outpost deve ser no planeta! Cara, que demais! Uma batalha rolando do nada! Eu nunca tinha visto isso! O quê? Uma batalha assim grande? É! E rolando do nada, assim! Como ele tá só girando? Girando pro lado? Girando, girando, girando pro lado, girando, girando! Caralho! Caralho! Eles são violentos! Acabum! Ai, meu Deus! Tem tantas setinhas apontando pra coisa! Tá sem escudo aí, mate! Ok! Bem... Bem notado! Eu vou aproveitar, então, o momento de calmaria e vou fazer... Calma aí! Os shielding plates! Eu acho! Eu sei, porque eu tenho recurso pra fazer shielding plates! Shielding plates é melhor do que colocar ferro direto no negócio! Mas não é melhor! Agora sim! Vou colocar uns titânio! Ok! Tecnologia recarregada! Olha o radar que legal! Tem tantos bichos! Já pensou se o Mei tá no lado errado da batalha? Tipo, ele tá defendendo a galera que é mata, ele nem sabe! É! A gente não faz nada e sabe! É! Eu acho que na vida isso acontece... Não existe bem e mal! Existem... Apenas tons de... Eu acho que acontece muito quando uma pessoa sai do braço negro de uma labirina... Eu ataquei a lave sem querer! Ih! Já era! O Mei agora é inimigo de todo mundo! Foi sem querer! Caraca! Ai meu deus! Gente, que legal! O Mei virou inimigo público número 1! Caralho! Eles tão agressivando! Caralho! Qual era o objetivo dele? Lance torpedos de photons, Mei! Tirar os phasers! Ativa os zigzags blofts! Pera aí! A nave tá dentro da outra? Meu deus! Ai meu deus! Se morre, Mei! A gente tá tomando dano! Mei foge! Manobras invasivas! Vamo pro planeta! Foda-se! Deu com o Sandy! Tá desligado! Ai meu deus! Não! Acelera, Mei! Eu vou morrer! Mer! Mer! Fox! Mer! E daí você revive! Ah! Ok! Ok! E daí parte dos seus recursos ficam pra trás! Aí você tem que voltar lá! É tipo Dark Souls! É tipo seu filho isso? É isso? Não! É um clone eu diria! Ah ok! Então é isso né? É isso aí! Cara gostei? Tô animado! Fiquei animado! Eu vou comprar esse jogo de novo! Eu fiquei animado! Eu já adianto! Isso foi muito mais excitante! Óbvio! Num período curto de tempo do que normalmente seria! Mas ainda tô gostando bastante desse jogo! Até os momentos calmos! Enfim! É isso aí! Se você gostou! Dá o seu like aí! Se inscreve no canal! Entre o 1010.com.br Cara! Tem mais coisa nossa lá! Tem um livestream inteiro de duas horas do early game desse jogo! Você vê como é que é! Foi o No Man's Sky que a gente fez! E acho que é isso aí né? É isso aí! Até o próximo vídeo! Se quiser apoiar a gente! É no nosso Patreon! Dá dinheiro pra nós! Dá dinheiro pra gente! Se quiser dar uma forcinha pra gente! Tá aí! Vai tá aí o link pra você quer! Eu não quero forcinha! Eu quero dinheiro! Adeus! Uma forcinha em forma de dinheiro! Valeu! Valeu! Tchau!